As inscrições seguem até o dia 1º de março e devem ser feitas pelo site sescpr.com.br barra circuito, largada e chegada diante da unidade do Sesc. São várias etapas no Paraná, a de Pato Branco acontecerá no dia 8 de março. Nós temos três categorias, são duas categorias de corrida, que são 6 e 12 quilômetros e a categoria de caminhada, caminhada da família, essa com inscrições gratuitas também, e um percurso reduzido de 3 quilômetros. E as corridas de 6 e 12 para os atletas, e tanto no masculino, no feminino, temos a categoria cadeirante para quem quiser participar também, também gratuita. E os valores de inscrição são diferentes para o trabalhador do comércio e o público em geral. E também a diferenciação de dois kits, o kit Smart e o kit Premium, onde temos uma diferenciação de camiseta, de bolsa, onde uma delas é térmica, a outra não, e aí o atleta pode fazer a sua opção. Onde para o trabalhador do comércio, o kit com a sacola térmica custa R$ 45,00 e o kit Smart custa R$ 30,00. Para quem não é trabalhador do comércio, é o valor de R$ 60,00 e R$ 45,00 respectivamente. Todo mundo convidado? Todo mundo convidado, as famílias, corredores de Pato Branco e região. Todos os participantes devem encaminhar atestado médico para o site atestados.patobranco.com.br Haverá medalha de participação das corridas, medalha de premiação das categorias, troféu, premiação geral. Todas as informações no site Pato Branco Circuito Sesc. E quem participar de quatro etapas ou mais, completa a medalha Mandala. Tchau. Tchau. Tchau.